Bom dia, estamos aqui na clínica do doutor Carlos, o pioneiro de todas as fisioterapias que nós temos em Itapoca. Esse homem é renomado, tem nome e tem história na nossa querida Itapoca, doutor Carlos. O que está com limpeza aí com o doutor Carlos, aí é a mãe de nossa amiga aí, show. Doutor Carlos, muitas mulheres perguntando a mim como é que é o Pilar, como é a sessão do Pilar, o preço, como é? Mas vem aqui, tem pacote especial. Pronto, tem pacote especial, tem que vir aqui, né? Pronto. Aí, olha, muita gente fazendo Pilar, o melhor de Itapoca, o melhor fisioterapeuta, este tem nome, é renomado da nossa querida Itapoca, doutor Carlos, papai. Quer ficar bom da coluna, vem pra cá, viu? Fazer o Pilar com o doutor Carlos. Aí, olha aqui, tem a sessão, tem todo canto aqui, Itapoca. A sessão, em Pumazagão. Mangueira. Mangueira. O centro lá, os bairros. Olha, sentar demais aí. É o nosso doutor Carlos aqui, ó. Deixa eu assino embaixo, deixa eu, é bom. É ou não é, doutor Carlos? É, é ótimo. Itapoca, Ceará, ao vivo pra todo o Brasil. Bom dia a todos.